Bom dia galera do YouTube, mais um vídeo aqui, Mauro da Broz Quero agradecer já a todos vocês aí que chegaram no canal, que estão mais inscritos, mais velhos aí Muito obrigado aí pelo apoio aí Se não for inscrito, vai ver no vídeo pela primeira vez, se inscreva aí E vamos que vamos Estamos fazendo uma entrega aqui, só que o cara não deixa você entrar no prédio, mano Olha o que você tem que fazer Você acredita num bagulho desse? Você não pode entrar no prédio pra entregar, mano Olha o que você tem que passar Não, é brincadeira, né, mano Aí você tá ligando pra pessoa, não tem um telefone fixo, não tem nada Se esse vídeo acabar antes do tempo aí que ele tá com um minuto contado aí a câmera Tá com os minutos contados aí, mano E ela tá desligando em 8 e 8 minutos aí, beleza galera? Desculpa aí se acabar antes do tempo Nunca vi isso Você tem que fazer uma entrega e não pode entrar no prédio Fé nova agora, viu? Ah, já entendi já Que esse recado vai ser entregue Vamos ver, se tem velho lugar pra me parar ali Eu vou parar, senão eu vou levar essa blocaria de volta Brincadeira, mano Se tiver lugar pra me parar aqui Eu vou parar, senão... Ela mudou aqui pra barro de passiva É, ela mudou aqui pra barro de passiva Ela anda direto Agora... É, faz o quê? Obrigado, senhor. Brincadeira, né? Aqui eu já não tenho nem uma moeda pra dar pro cara. Brincadeira, né? Como é que pode isso? Você vai fazer uma entrega e não pode entrar no prédio porque tem que pagar. Geralmente o que eu saiba é quando você vai fazer uma entrega de moto. Você pode entrar. Geralmente tem um... Só em Guarulhos mesmo que acontece isso, viu, mano? É brincadeira, família? Brincadeira não, mano. É o que nós passa na rua aí. É o que eu acho que é que eu acho que é que você vai lá aí. Olha. Tem um cara ali em casa 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 Obrigado. Falou tio. Entendeu? Voltei galera. Não é brinquedo não. Mas tem que passar por isso aí ainda para fazer uma entrega ainda.